As aulas presenciais para crianças de 0 a 3 anos nos Centros Municipais de Educação Infantil de Pato Branco retornaram na segunda-feira, dia 16 de agosto. Nesse retorno, 23 Centros Municipais de Educação Infantil aqui de Pato Branco estão com as portas abertas, recebendo as crianças de 0 a 3 anos. Em torno de mil crianças retornaram de forma presencial com a autorização dos pais. Depois de um ano e quatro meses, é uma retomada cheia de adaptações, tanto para as crianças quanto para os profissionais de educação. No CEMEI Frey Sérgio, no bairro Bela Vista, eram atendidas antes da pandemia em torno de 170 crianças. Nesse retorno, 100 crianças. E se antes muitas delas ficavam o dia todo, agora só podem ficar um período. Nós temos alguns alunos que vêm no período da manhã e outros que vêm à tarde. E daí nós fazemos a higienização do CEMEI no período antes deles chegarem, antes das sete da manhã e ao meio-dia. Por isso que eles não ficam o dia todo. Os protocolos de segurança foram estabelecidos em conjunto com a vigilância sanitária, medidas que precisam ser seguidas por todos. Todas as crianças de três aninhos e quatro não tiram a máscara, são bem obedientes, a gente diz. E quando faz a troca, eles guardam a máscara na mochilinha, tudo certinho. Álcool, cada pouquinho eles passam, as profs orientam a estarem passando também. Nós temos o álcool espalhado pelo CEMEI em várias partes, então cada pouquinho está sendo usado. E em meio a tantas adaptações, as crianças vão retornando à rotina. A Maria Helena, de quatro anos, contou o que ela mais gostou nessa volta ao CEMEI. Eu estou adorando brincar no patinho, e pulando, 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 e brincando sobre pecinhos.